Nós sabemos que nesse período chuvoso, o asfalto acaba tendo os buracos e nós aqui da Secretaria de Infraestrutura já estamos na rua todos os dias com a equipe. Organizamos, estamos com duas equipes trabalhando também com o meio-fio. Agora, início de fevereiro, vem mais uma equipe de meio-fio para estar fazendo meio-fio e sarjeta. Porque a gente sabe que ali, em várias ruas, já não temos mais a sarjeta, acaba sendo colocado o máximo, mas pelo escoamento da água não dura. Então, a gente já vai fazer esse trabalho, já estamos fazendo, que nas sarjetas estão sendo feitos de concreto, não mais de massa. Então, pode ficar a população tranquila que vai passar em todos os bairros já preparando a nossa cidade para receber o micro. Como já foi dito, nós conseguimos o convênio com o governo do Estado do micro-revestimento em toda a cidade. Então, nós precisamos fazer essa operação tapa-buraco, já organizando meio-fio e sarjeta, e o micro já vem em seguida. Acredito que, mais tardar até início de março, já está começando a ser executado. É importante a gente falar quanto à atenção. A gente sabe que a população, a Prefeitura está realizando essa operação tapa-buraco, e a população que utiliza as vias aqui da nossa cidade, é preciso ficar atento à sinalização, já que a equipe sinaliza onde está para evitar maiores transtornos. Sim, sim. A gente pede ali a colaboração dos nossos munícipes para que ajudem, tanto com a sinalização, nós estamos tendo o cuidado de colocar cavalete, ali já fecha uma esquina, mas que ajudem a ter essa compreensão com os nossos colaboradores que estão na rua. E também com o escoamento de água. Então, a gente sabe que hoje não temos rede de esgoto na nossa cidade, tem algumas galerias fabuliais, e a gente precisa que, quando estiver ali na rua, vamos colaborar com os meninos, porque acaba atrasando o serviço, e aí deixando para trás até, às vezes, porque não consegue se fazer por conta da água. E só para a gente fechar, é importante frisar, então, mais esse trabalho do nosso município. A gente sabe que algumas ruas aqui, a tendência, esses buracos acontecerem, mas a prefeitura está vindo ali, na medida do possível, para acionar todo esse problema. A gente está fazendo, a gente tem uns pontos que são mais críticos, que o tráfico é maior, mas a gente está tentando atender e tentando seguir também uma avenida, uma rua, até o bairro, para estar pulando para outro, passando para outro, mas a gente precisa da colaboração. Hoje, nós conseguimos aumentar a equipe de funcionários. É uma luta que a gente está aí desde o ano passado, conseguimos fazer um processo licitatório, foi concluído agora, semana passada, e isso agora, esse mês, vai nos ajudar com mais mão de obra, porque são mão de obra braçal mesmo. E nós já estamos trabalhando também com outro tipo de massa, a gente usinava aqui, fazia massa fria, hoje a gente conseguiu comprar ela pronta, a durabilidade dela é maior, é mais prático também de se usar, então a gente já está trabalhando com isso. E, claro, sempre pensando no melhor, a gente sabe que as coisas vão inovando, e a gente está procurando também fazer isso aqui no nosso município. Então, aí, peço a colaboração da população, e que logo, logo, vai estar passando no seu bairro, já estão aí, os meninos estão na rua todos os dias, ainda estamos em um período chuvoso, então, quando chove, para, o serviço acaba atrasando, mas que logo estaremos aí com a nossa cidade sem buraco e com o micro-revestimento, lembrando que o micro-revestimento, ele vem aí para ajudar na pavimentação, a durabilidade maior, e com isso os buracos também, então a gente está aí nessa expectativa que logo a nossa cidade vai ficar bonita, com o micro passado, com a sinalização, que é uma outra cobrança que a população cobra, mas a gente segurou a sinalização por conta desse projeto, então não tem por que gastar duas vezes. Então tem a sinalização tanto na vertical como na horizontal. Então será pintada aí toda a nossa cidade e com as placas também. Obrigada.